E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje eu vim trazer pra vocês o unboxing do UMI Dolce, tá? Esse aparelho foi enviado pela Banggood, uma loja muito bacana, eu vou deixar o link da loja aí na descrição. Esse aparelho custa 150 dólares e te oferece aí um desempenho de aparelhos de 1500, 1700, até uns 2000 reais aqui no Brasil, tá? Muito bacana mesmo. Aqui embaixo você tem as especificações técnicas, então tem aí um processador de 8 núcleos, Android 6.0, 3 GB de memória RAM, 16 GB de memória interna, uma câmera de, deixa eu ver aqui, acabei esquecendo, 13, tá certo? Atrás e 5 na frente com flash. Lembrando que a câmera traseira é uma câmera com a lente da Sony. A tela tem 5.5 polegadas, Full HD com resolução, uma resolução não, uma densidade de pixels de 441 ppi, a bateria 4.000 mAh, aceita dois chips, 4G e é compatível com o 4G aqui do Brasil, tá? Muito legal, além de ter um leitor digital na frente, de pressão digital pra você desbloquear o celular. Além também, é claro, não posso esquecer, de ter um corpo de metal. Então o aparelho é muito bonito. Vou abrir a caixa pra vocês, aqui tem o logo da UMI, a caixa tem tipo uma textura, tá? Achei muito legal a caixa ser toda preta, isso dá um destaque diferente aí pro aparelho, pra caixa e tal. Então vem aqui o aparelho ao de cara, dentro do saquinho pra proteger, tá? Um saquinho bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês, já configurei ele um pouco pra poder fazer um review daqui uns dias. Então aqui ó, segura e apertado, eu já desbloqueei o celular, tá? Muito legal. Então o aparelho é muito bonito, corpo de metal, bem legal. Dolce é o nome dele, aqui o flash dual, de LED, tá? Realmente um aparelho com um design bem bacana, muito bem acabado. Deixa eu colocar ele aqui do lado. Vamos lá pro restante da caixa, então vem aqui um divisor com o slogan aqui da marca. Bem bacana, como se fosse uma marca d'água. Aqui vem um envelope com o manual do aparelho, bem bacana também, deixa eu tentar abrir aqui sem rasgar. Então vem aqui o manual e tal. E aqui dentro vem esse negocinho, que é pra você retirar o slot pra colocar cartão SD, cartão chip de operadora e tudo mais. Como se fosse uma agulhazinha, né? E aqui vem o básico, né? Aqui dentro vem o cabo pra você carregar o celular. E aqui vem o carregador em si. Eu não vou mostrar porque é normal aquele carregador simples, o cabo USB simples, nada demais. E esse aparelho infelizmente não vem com o fone de ouvido, já que é um aparelho bom e barato. Então eles cortaram o fone de ouvido pra ficar mais barato ainda. Então tá aí o MI Touch. É um aparelho muito legal mesmo. Com uma configuração bem, bem interessante. Eu vou deixar o link da loja desse aparelho na descrição. É isso, em breve vai ter um review. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.